Seja bem-vindo ao projeto de extensão do Reforço. Meu nome é Maria Eduarda Gomes Marques, sou aluna do curso de Letras Português e Inglês no período noturno da Universidade São Judas Tadeu, no Campus Moca. Esse estágio, esse projeto, tem como coordenação a professora Cintia Pittini. A gente trouxe aqui uma sequência de vídeos falando de algum tema que a gente gostaria de falar para os alunos e eu trouxe então o tema como a introdução à língua inglesa no ensino médio. Então anteriormente eu tratei um pouquinho sobre o verbo to be, falamos então as formas que ele se apresenta sendo afirmativa, negativa, interrogativa e agora voltei então falando do present continuous. Nesse vídeo a gente vai tratar do present continuous, nas suas formas, suas regras, como a gente aplica para que a gente consiga então usá-lo no nosso inglês, então passar nossas mensagens usando o nosso present continuous. E aí a primeira coisa que a gente vai tratar é o que é o present continuous? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer para conseguir então elaborar nossas frases e já entender exatamente o que é esse tempo verbal. Então o present continuous, eles são indicações que estão acontecendo agora, ou seja, que eu estou lendo, que eu estou falando, que eu estou dirigindo, que eu estou escrevendo, tudo isso através desse tempo verbal, o present continuous. Então quando a gente quer passar uma mensagem de uma ação que está acontecendo agora, a gente fala que a gente usa então no inglês o present continuous. Então quando a gente fala do present continuous, como eu falei, a gente tem três formas de usá-lo, sendo primeiramente a afirmativa, depois a negativa e a interrogativa. Então a gente vai começar tratando um pouquinho da afirmativa, a sua estrutura, toda a colocação e como que a gente pode usar, certo? Então aqui vamos começar primeiramente fazendo uma revisãozinha também do verbo to be, que foi a que a gente tratou nos verbos anteriores, que a gente vai precisar deles para falar nessa matéria do present continuous. Então aqui nessa tabela a gente trouxe bem ilustrativo os pronomes, os verbos, na afirmativa e na negativa. Quando a gente falar da interrogativa, lembrando que é só usar mesmo o verbo na afirmativa, alterando a ordem. Então não está aqui nessa coluninha, mas está bem explicadinho aqui nessa tabela para uma rápida revisão, certo? Então partindo agora para a nossa matéria oficialmente, a gente vai tratar primeiramente do present continuous na afirmativa. Isso é estrutura e tudo mais. Então vamos lá. A estrutura das frases no afirmativo. Quando a gente vai passar essa mensagem no present continuous, no afirmativo, então dizendo uma coisa que está acontecendo agora, afirmando, a gente usa essa seguinte estrutura. Primeiramente o sujeito, então aqueles pronomes, igual estava na tabelinha anterior, o verbo to be, que é o am, que é o are e que é o is, né? O verbo com ing, então o verbinho que está indicando a ação, mais o ing no final que vai indicar aquele ando, né? Então aquele finalzinho que indica o verbo no presente, o verbo que está acontecendo agora, e mais algum complemento que pode estar incluso nessa frase para indicar a mensagem, né? O complemento, ele não é obrigatório em todas as frases, mas dependendo do verbo, a gente precisa desse complemento para que a frase faça sentido. Então, no afirmativo mesmo, no present continuous, basicamente é essa estrutura, tá? E aí a gente já traz aqui um exemplo para demonstrar, fica bem visível mesmo como é que funciona esse tempo verbal. Então aqui a gente trouxe, she is watching TV, né? Ela está assistindo TV. Nesse caso, o she, ele vem como nosso pronome, né? Que é o ela, o is como nosso verbo to be, então ela está, né? O watching é o nosso verbo, o watching é o verbo assistir, e quando a gente coloca o ing, ele indica o verbo no presente e agora. Então, ela está assistindo. E o TV, né? Que vem como o nosso complemento final. Então, she is watching TV. Certo? Essa, então, é a afirmativa, a gente pode usar com todos os nossos pronomes, com todos os nossos sujeitos, com todos os verbos to be, né? Então, is, are, am. E o watching, né? Que sempre vai ser o verbo que está indicando nossa ação com o ing, que é a ação agora. E o complemento para fazer sentido a frase. Certo? Então, aqui, basicamente, o nosso afirmativo. Seguindo, então, a gente traz aqui a forma negativa do present continuous, né? Que é sempre o sujeito, o verbo to be também, né? Mais o not, mais o verbo com ing e mais o complemento. Então, depois do verbo to be, a gente traz o not para trazer aquela forma de negação, da negativa, né? Para a gente indicar mesmo que essa frase está sendo dita na negativa. Então, naquele caso, she is watching TV. Para falar que ela não estava assistindo TV, nós falaríamos she is not watching TV, né? Mas a gente trouxe mais um exemplo para ficar bem claro aqui, que seria, então, it is not raining today. Então, o it, né? Que vem como o nosso pronome. O is not, ele vem aqui como o verbo to be na negativa, né? Então, a gente também poderia dizer isn't, mas a gente traz is not como verbo negativo. O verbo, né? Que é a ação de chover, raining, com ing no final, né? Então, indicando essa ação agora. Então, chovendo. E mais o today, que é o hoje, né? Que é o nosso complemento da frase. Então, it is not raining today. Hoje não está chovendo, certo? Então, essa, basicamente, é a estrutura das frases do present continuous na negativa. Então, sempre o nosso verbo to be aqui com not ou isn't, né? Que é aquela abreviaçãozinha. O raining, que é o nosso verbo, mais o ing, que aí indica, então, essa ação que está acontecendo agora. E, nesse caso, não está acontecendo, né? Que ele não está chovendo, certo? E aqui, então, basicamente, a nossa negativa. E agora, por último, a forma interrogativa. E o que é a forma interrogativa? Como que ela se coloca, né? Ela se coloca sempre como o verbo to be, depois o sujeito, logo em seguida o verbo com ing e o complemento. Aí você fala, o que mudou da afirmativa? Mudou a ordem, tá? Porque no começo, na afirmativa, a gente começa com o sujeito e depois o verbo to be. E aqui é o contrário. A gente começa com o verbo to be, logo em seguida o sujeito, certo? Que é o nosso pronome, no caso, tá? E aí, para ficar bem claro também, para ficar bem ilustrativo, o nosso exemplo. E aí, como exemplo, trouxe a seguinte frase. Are you going to school now? Então, o are you, né? Como o nosso verbo to be na interrogativa. Então, lembrando que na interrogativa a gente inverte a ordem, né? Coloca primeiro o verbo, depois o pronome, que seria o you nesse caso, né? A gente traz também o verbo com ing, então, going, o go seria ir, e o going, indo, né? To school now, como nosso complemento. E essa frase ficaria, vocês estão indo para a escola agora? Ou, você está indo para a escola agora? Trazendo essa pergunta e aí colocando também como se fosse uma ação naquele momento, certo? E aí, o que é importante a gente saber, né? De todas essas colocações que não são difíceis, são regrinhas básicas, né? Que a gente consegue, então, colocar ali para trazer essa mensagem do presente naquele momento. A gente tem algumas regrinhas para a colocação do ing no final dos verbos, né? Então, tem alguns verbos que têm algumas condições para que seja colocado da forma correta o emprego do ing, tá? Então, quais são essas regras? Primeiramente, quando o verbo principal é terminado com a letra e, e antes tem uma consoante, a gente retira a vogal, que é o e, e acrescenta o ing, certo? Pode ficar um pouquinho confuso, mas para ficar aqui bem ilustrado, a gente traz alguns exemplos. Então, aqui, né, a gente tem o dance. O dance, ele termina com a vogal e, e antes a gente tem a consoante se, né? E aí, como que ficaria? A gente vai tirar o e e colocar o ing. Então, dance, fica dancing, né? Com o ing no final. Mais um exemplo, o make. Make também tem a letra e no final, antes tem a letra k, que é uma consoante, né? Então, com o ing no final, a gente remove o e e coloca o ing. Making. E, por último, o take, né? O take, da mesma forma que os outros, tem o e no final e a consoante k anteriormente. Então, a gente remove o e e coloca o ing. Taking, certo? É bem fácil na prática, né? Na teoria parece um pouquinho complicado, mas é só mesmo remover a letra e e colocar o ing no final, certo? Então, essa é a primeira regra. E a segunda regra, qual que a gente vai trazer? A segunda regra diz, quando o verbo termina com as vogais i e e, trocamos essa terminação por w e e e acrescentamos o ing. Então, a gente tira o i e o e, coloca o y e o e e acrescentamos ainda o ing. Ou seja, como exemplo, die, que é o verbo morrer. A gente coloca, então, tira o ing, desculpa, tira o i e e, as duas vogais, acrescenta a consoante y e a terminação ing. Então, fica die, certo? E também, na mesma forma, lie, que é mentir, né? A gente tira aqui as vogais i e e e e acrescentamos a consoante y e a terminação ing, line, certo? Então, também não tem muito segredo, né? Só realmente retirar essa terminaçãozinha, acrescentar o y e o ing, para que a gente consiga empregar da forma correta, certo? E aí, mais uma regrinha, que é quando o verbo possui uma ou duas sílabas, segue o padrão de consoante, vogal, consoante, duplicamos a última consoante e acrescentamos o ing. Também parece um pouquinho complicado, né? Essa regra é conhecida como CVC, que é consoante, vogal, consoante, né? Que é quando a gente tem, então, realmente um verbo que tem duas ou mais sílabas, no final ele tem uma consoante, uma vogal e uma consoante. Então, a gente faz o seguinte, a gente duplica a última consoante e adiciona o ing, certo? Então, para ficar bem ilustradinho aqui também, nesse caso, travel, né? O travel, a gente tem duas sílabas, né? E aí, no final, a gente tem o V, que é a consoante, o E, que é a vogal e o L, que é a outra consoante, o CVC, né? E aí, a gente vai duplicar, então, o L, que é a nossa última consoante e adicionar o ing. Então, traveling, né? Só colocando ali mais o L e mais o ing, certo? Também mais um exemplo, que é o swim, né? Que é o verbo nadar, da mesma forma, ele termina com uma consoante, uma vogal e outra consoante, né? Então, a gente duplica a última consoante e coloca o ing, certo? E mais um, que é o sit, que é o verbo sentar, a gente coloca, ele também termina com uma consoante, uma vogal e uma consoante. E aí, a gente só duplica a última consoante e adiciona o ing, certo? Então, também bem ilustradinho aqui para a gente ver, que na teoria parece um pouco complicado, um pouco confuso, mas quando a gente está fazendo na prática, talvez fique um pouco mais fácil, né? Só mesmo se atentar com essas condições dos verbos. E a gente tem algumas exceções dentro dessas regras que é importante a gente falar, principalmente dessa última regra, né? Então, a primeira exceção é, quando a última consoante é W ou X, ela não é dobrada. Então, a gente tem lá a regra do CVC, mas a última consoante é o W ou X, então a gente não dobra ela, tá? E como exemplo, a gente traz aqui o snow, né? O snow, ele entra naquela regra, né? Que tem uma consoante, uma vogal e uma consoante, porém a última consoante dela é o W. Então, nesse caso, a gente só adiciona mesmo o ing, e ficaria snowing, apenas adicionando essa terminação sem dobrar o W, certo? E mais um exemplo, o fix, né? Fix, que aí ele também traz aquela regra de ser uma consoante, uma vogal e uma consoante, porém como a terminação é X, a gente só acrescenta o ing, então fica no fixing, certo? E a gente tem mais uma exceção nessa regra toda, né? Que é, se a sílaba tônica for a primeira no verbinho, né? Não se dobra a letra final, acrescentamos apenas o ing. Então, se a gente tem aquela sílaba tônica, aquela sílaba mais forte, como a primeira sílaba do verbo, a gente não acrescenta, não dobra a letra final, a gente só acrescenta mesmo o ing. Nesse caso, o happen, ele também acaba com consoante, vogal ou consoante, mas como a nossa sílaba tônica é a primeira sílaba, a gente só vai acrescentar o ing. Então, happening, dessa forma que está escrita ali, sem dobrar a letra n, nesse caso. E também o open, né? O open também tem a mesma regrinha do CVV, CVC, desculpa, consoante, vogal, consoante, mas por ser a primeira sílaba, a sílaba tônica, a gente só adiciona o ing. Então, opening, certo? E aí, para ficar mais fácil, mais acertinho, os exercícios aqui para a gente treinar. Então, na afirmativa, a gente traz a frase, You are sleeping. Então, você está dormindo ou vocês estão dormindo, né? E aí, como ficaria na negativa? You are not sleeping. Você não está dormindo, ou vocês não estão dormindo, né? Lembrando que, nesse caso, nós poderíamos também abreviar o verbo to be, né? Então, poderia ficar You aren't sleeping. Da mesma forma, estaria certo. E aí, da terceira forminha que a gente traz, que seria a interrogativa, Are you sleeping? Então, vocês estão dormindo? Ou você está dormindo? Então, essas são as três formas, né? Em afirmativa, negativa e interrogativa, que a gente pode trazer o present contínuo. E mais um exemplinho para finalizar, que seria a frase, They are reading a book. O they, they are, como eles estão, Reading, como lendo, o verbo agora, com o ing no final, A book, como o nosso complemento. E aí, na negativa, ficaria They aren't reading a book. Da mesma forma que nós poderíamos fazer. Falar, They are not reading a book. Eles não estão lendo o livro. E na interrogativa, Are they reading a book? Eles estão lendo o livro? Então, é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Bem fácil, bem simples aqui mesmo, O present contínuos. Mas bem legal para a gente entender essa colocação, né? A gente falando do agora, De frases na interrogativa, Negativa, afirmativa. E passando essa mensagem de uma ação que está acontecendo agora. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.